O governo angolano aprovou um decreto executivo que permite a fiscalização de bens e serviços considerados essenciais. A lista é composta por 32 produtos diversos, essencialmente alimentares, e inclui serviços tais como tarifas de passagem aérea, transportes rodoviário, marítimo e ferroviário. O decreto estipula ainda que seja o governo a fixar os preços do gás botano, petróleo iluminante, água canalizada, eletricidade e tarifas do transporte público coletivo urbano. A medida surge numa altura em que se assista a um aumento substancial dos preços de alguns produtos, sobretudo alimentares. As taxas do Ibor para maturidades superiores a overnight, apuradas nesta quarta-feira, continuaram a subir, refletindo o aumento do risco no mercado monetário e interbancário. As taxas para as maturidades de 1 e de 6 meses foram as que registaram menores subidas, com 0,03 pontos percentuais, enquanto que para as maturidades de 3, 9 e 12 meses se registaram variações acima de um ponto percentual. A Bodiva negociou 4.006 títulos em 15 negócios, o que representa uma média de 267 títulos por negócio. A moeda nacional não registou alterações cambiais na quarta-feira, estando cotada a 158,94 quanzas face ao dólar e a 177,61 quanzas para o euro. O Irã manifestou ontem apoio às medidas propostas por outros grandes países produtores de petróleo para estabilizar o mercado e reverter a queda brutal do preço do barril da matéria-prima. A posição do Irã era esperada, uma vez que o país havia anunciado a sua intenção de recuperar mercados após o recente levantamento das sanções impostas pelas grandes potências. O barril de Brent, que é a referência das ramas angolanas, progride 2,52%, cotando no mercado de futuros de Londres a 35,37 dólares. A justificar o aumento de quase 4% do setor energético em Wall Street, que liderou os ganhos, estiveram as fortes subidas do preço de petróleo nos mercados internacionais. As minutas da última reunião da Reserva Federal vieram reforçar a ideia de que o Banco Central norte-americano irá ser mais cauteloso na subida das taxas de juros em 2016. Amanhã estaremos de volta com mais notícias dos mercados financeiros. Agradecimentos dos mercados financeiros.